Nego, confesso, macho pecador Já fui ensinado agora, professora Só quero amor, eu não quero ator Já não vejo a cor, apenas sonhador Já não vivo a minha vida, só vivo ator Eu não sou lhe de vela, reflexo da lua Fustajou em casa, celebro na rua, tô scart No disco a gente mistura 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 Plane a play DJ, beaters, man and white Quantos copos bebida, hoje eu já não sonho Minha cabeça já abre, cabeça já banho Niga, tô numa festa, nem sei como entrei Minha nigga de lado é sequista Tudo que no tênis foi miquida Dinheiro pra graça, não pra guardar Quebrar a cubo da mão Trás de garrafa, chama a minis Será ela vaza, não está feliz Tudo a vontade e tudo na brisa Inveja connosco já não condiz Enrolo uma grama na cama, vontade é insana Uma por dia, sete por semana Se foda que esse bicho, essa foda, essa dama Tranquilo na cama, com quem que dá ama Tu me amas com a sensação Dos lábios gulados em ação Não sabe nem metade da situação Malha a life de artista gera confusão Qual é a dica? Chega perto, baby fica Não complica, olha para a nuvem do meu quarto O que isso explica? Te dedica, no meu quarto Te dedico, te dedica Essa noite não vindo, ponho finger Eu abro portos e saio pela window Só volto para curar a ferida Um trem para a atrevida Temperatura diminuiu Vem ti comigo, se tiveres com frio Porta aberta para fazer trio Com três já a temperatura subiu A gente tem mistura, tenias e cores Quarto tá tipo panela, sou sauce Quarto de xixa com vários sabores Traz uma garrafa feia, quem nunca trouxe Aqui a tiramos só com precisão Se não conseguis, aborto a tua missão Queres arrastar, dá-lhe sempre a razão Bebe safari, tira a conclusão A gente tem mistura, te leva o moleque Se mistura bebida, não sinto as leques Clima perfeito, acendo as leques Conforto em casa, tipo tô num band Shake, 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 shake that up Girl, shake, 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 shake that up A gente mistura, sabina sabura Lucuna locura, não guarda na cama ou na chão A gente mistura, sabina sabura Lucuna locura, não guarda na cama ou na chão A gente mistura, sabina sabura Lucuna locura, não guarda na cama ou na chão A gente mistura, sabina sabura Lucuna locura, não guarda na cama ou na chão Lucuna locura, não guarda na cama ou na chão A gente mistura, sabina sabura Tu que me amas com a sensação De todos lábios colados e ação Não sei nem me metade da situação Mas o like do artista gera confusão Diz-me então, qual é a dica? Chega perto, baby, fica, não complica Olha para as nuvens de uma porta, o que se explica? Te dedica, no meu quarto te dedica, te dedica Essa noite no fim, pelo fim, eu abro a porta e saio pelo window Só vou procurar a ferida, um trem para outra vida Abre a alta altura, diminui o vento e comigo se tiveres com frio A porta aberta pra fazer trio com treja temperatão A gente mistura, sabe, não sabor a louco, não guarda uma cama ou não chão A gente mistura, sabe, não sabor a louco, não guarda uma cama ou não chão A gente mistura A gente mistura A gente mistura Obrigado.